O item de número 9, processo 48.500.000.874.2017-17, que trata de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Santa Antônia Energia S.A., com vistas à suspensão de valores cobrados indevidamente na composição dos encargos de uso do sistema de transmissão com o respectivo ressarcimento dos valores cobrados. Relator, diretor Rêve Barros dos Santos, informa para o item a pedido de sustentação oral. Trata-se de análise de requerimento apresentado pela SAESA, com vistas à interrupção do repasse dos tributos PIS e COFINS associados ao EUST da UHS Santo Antônio e que todos os valores pagos a este título até dezembro de 2016 sejam compensados nas subsequentes faturas de EUST. Para justificar o seu pleito, a SAESA alega que as receitas anuais permitidas a rápido ciclo tarifar de 2007 e 2008, homologadas pela resolução homologatória 496-2007, já incluíam o PIS e COFINS e que tais RAPs subsidiaram o cálculo de um conjunto de tarifas de uso do sistema de transmissão TUS a serem aplicadas exclusivamente à UHS Santo Antônio por 10 anos, a partir da entrada em operação da usina. Sendo assim como a cobrança de PIS e COFINS vem sendo feita por fora da tarifa por algumas transmissoras, a SAESA alega uma dupla cobrança desses tributos, afirmando que as normas vigentes à época do leilão, os termos do edital e o próprio entendimento desta agência sobre os termos das normas citadas, não deixavam dúvidas de que os encargos de PIS e COFINS estavam computados dentro da RAP e deveriam ser cobrados via TUS. Em avaliação da questão, a Sgt destacou preliminamente que até o ano de 2005, a receita anual permitida dos empreendimentos de transmissão era calculada, incluindo os valores associados ao PIS e COFINS, isso porque o tributo compunha a definição da receita associada às instalações. Eu vou voltar aqui ao início, que eu terminei, começando pela fundação. Em 9 de fevereiro de 2017, a Sgt, a Sgt, protocolou o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para suspensão dos valores cobrados na composição dos encargos de outro sistema de transmissão, com ressarcimento dos valores já cobrados. O pedido foi recepcionado pela Secretaria-Geral da ANEL, que, em virtude do pedido cautelar, encaminhou o processo para a diretoria. Em 13 de fevereiro de 2017, mediante sorteio, o processo foi amedistribuído. Após análise do requerimento, entendeu-se pertinente consultar, antes da decisão, a Superintendência de Gestão Tarifária. Em 24 de fevereiro de 2017, a SAESA foi recebida em reunião com o Diretor-Geral da ANEL, acompanhada da Superintendência de Sgt e Sgt. Em 2 de março de 2017, a Sgt manifestou sobre o requerimento emitindo nota técnica 33 de 2017 e, complementamente, foi solicitada a manifestação da Procuradoria Junta a ANEL, que atendeu a demanda emitindo o parecer 84 de 2017. em 14 de março de 2017, o relatório. Agora voltou à ordem, natural, né? É o relatório. Convido o senhor Rodrigo Leite, representante da Santo Antônio NRGSA, para fazer uso da palavra. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o eminente doutor-Geral, os demais diretores, o secretário e o senhor procurador. O tema que a Santo Antônio traz para a exposição é de fácil e simples compreensão, porém de grande impacto e relevância para a concessionária. Primeiramente, a Santo Antônio gostaria de destacar, relembrar, um voto, na verdade, um processo que foi conduzido em 2012, em que a Santo Antônio havia solicitado para que a agência apreciasse uma revisão, na verdade, um estabelecimento de uma tuche específica para a Santo Antônio durante o período de ausência do sistema de transmissão definitivo. Ou seja, no período em que o sistema de transmissão estava atrasado, fosse calculada uma tuche específica, já que a Santo Antônio estava utilizando um sistema que não exigia novos investimentos, ou seja, que tinham custos ônus menores daqueles que originalmente haviam sido previstos no sistema de 500 KV para a Santo Antônio. Naquele momento, a agência, por uma decisão colegiada, determinou que Santo Antônio deveria permanecer com a tuche estabilizada, uma vez que, no momento da licitação, o empreendedor tinha conhecimento dos ônus que seriam impostos a partir do momento da sua operação comercial, e que qualquer revisão nos ônus, custos, despesas, da transmissão, não poderiam impactar a tuche estabilizada. Ou seja, para o bem ou para o mal, a Santo Antônio deveria carregar a tuche estabilizada. O tema que a Santo Antônio traz hoje aqui é referente a uma quebra da estabilidade da tuche. Ou seja, naquele momento, quando era para o bem, que não ocorreu a revisão da tuche naquela época, diferentemente agora, ocorre uma aplicação, na verdade, equivocada para o mal em relação à revisão de ônus de estabilidade da tuche de Santo Antônio. Então, basicamente, aqui a gente trouxe o conjunto de 10 tarifas que foram estabelecidas pela Resolução Homologatória 561, que atendeu as diretrizes da Resolução Normativa 267, que havia, então, estabelecido para o empreendimento de Santo Antônio uma tuche estabilizada, trazendo a previsibilidade dos custos do sistema de transmissão, a atratividade, então, dos empreendedores, no momento em que o empreendedor tem o conhecimento prévio dos custos do sistema de transmissão, e que originou, inclusive, o deságio de 35% da tarifa de energia no leilão. Ocorre que, a partir da cobrança de Piscofins, através da Resolução Homologatória 670, de 2008, em que ocorre um repasse de Piscofins ao agente de geração, ou seja, de um ônus adicional da transmissão para o gerador, essa estabilidade acaba sendo quebrada. Isso ocorre que, através da Resolução Homologatória 670, a ANEL entendeu que as transmissoras de energia acabaram por carregar novos ônus de uma mudança de aplicação do regime de cumulatividade e não-cumulatividade do Piscofins, e que, portanto, deveria haver uma recomposição. Ao invés da recomposição ser realizada através da recomposição da RAP, ela acabou sendo repassada para o agente de geração, onerando adicionalmente os custos da Santo Antônio Energia com os custos de transmissão. Isso, evidentemente, afronta os elementos que basearam a proposta de Santo Antônio no leilão 005 de 2007, e que, inclusive, impactam diretamente na tarifa que foi apresentada naquele momento, e que representou, inclusive, o deságio de 35%. A gente trouxe alguns trechos destacados, tanto pela Procuradoria quanto pelas áreas técnicas, sobre a importância da estabilidade da TUSH, em que a determinação dos ônus imputados à rede de forma prévia à competição alcança a modicidade tarifária, quando possibilitada a redução de incerteza em empreendedores do setor elétrico. Adicionalmente, a Santo Antônio fez uma reconstituição de todo o processo que orientou o cálculo da TUSH e da RAP em 2007, e também verificou, dentro desses documentos, que o PIS-COFINS já estava contido dentro do cálculo da própria TUSH. Ou seja, adicionalmente, a impossibilidade de se imputar novos ônus à Santo Antônio Energia por uma cobrança de ônus adicionais ou custos e despesas adicionais da transmissão, essa cobrança ocorre em duplicidade, em forma duplificada. Trouxemos alguns trechos, a própria resolução homologatória de 496-2007, mostra que a RAP, para aquele determinado ciclo, já contemplava as contribuições de PIS e COFINS. E também, na verdade, a partir de abril de 2012, na verdade, com o início da motorização, a gente mostra, através do cálculo, que é o USH de Santo Antônio, que acabou por passar a considerar o MUSH, a TUSH, onde já o PIS-COFINS já estava embutido, e adicionando um repasse de PIS-COFINS nas transmissoras. Ou seja, além de quebrar a estabilidade da TUSH, ocorre uma cobrança em duplicidade, quando o PIS-COFINS, que já originalmente já era composta dentro da TUSH, passa também a ter uma nova componente através do repasse direto do agente de geração ao transmissor. Aqui temos alguns valores de quanto isso é representativo para o agente. Até hoje, os custos desse repasse já totalizam 115,9 milhões, sem atualização monetária. E durante esse período de 10 anos, que é o período da TUSH estabilizada, isso pode alcançar, na verdade, deve alcançar 300 milhões de reais. Ou seja, é um valor bem sensível e que impacta diretamente o agente de geração. Isso também impacta hoje o fluxo de caixa da companhia, e que por isso que a Santo Antônio Energia solicitou que a medida fosse atendida de forma cautelatória. Hoje, a Santo Antônio já acumula vultuosos pagamentos da tarifa de uso do sistema de transmissão, e com faturas bem expressivas para os próximos meses, a qual hoje ela encontra-se impossibilitada de atender totalmente em relação a essas parcelas adicionais. Então, o pedido de Santo Antônio, faça o exposto solicitado através da Carta 21-24-2017, que seja cessado imediato o repasse, indevido de PIS-COFINS no EUSH, da OHA e Santo Antônio, o ressarcimento imediato dos valores recolhidos a maior até dezembro de 2016, a título de PIS-COFINS, que atualizados pelo CDI montam R$ 131.573.000, e, alternativamente, ao pedido 2 acima, que esse montante devidamente corrigido seja compensado aos pagamentos subsequentes do EUSH da OHA e Santo Antônio. Obrigado, procuradoria. A procuradoria, reitero, aparecerá o 84-2017, opinando pelo indeferimento do requerimento administrativo, por considerar que não há pagamento de PIS-COFINS em duplicidade por parte da usina Santo Antônio. Na realidade, ao contrário do que sustenta o agente, as resoluções homologatórias associadas ao ciclo tarifário 2007-2008 não se aplicam à usina, bem como a documentação que compõe o edital do leilão e as normas vigentes à época não mencionavam a inclusão do PIS-COFINS na TUSTE. De acordo com o Santo Antônio, o PIS e o COFINS vem sendo feito por fora da tarifa para algumas transmissoras. A CESA alega uma dupla cobrança deste tributo, afirmando que as normas vigentes à época do leilão, os termos do edital e o próprio entendimento da agência sobre os termos das normas citadas não deixam dúvidas de que os encargos de PIS-COFINS estavam computados dentro da RAP e deveriam ser cobrados via TUSTE. Em avaliação da questão, a SGT destacou preliminamento que, até o ano 2005, a RAP dos empreendimentos de transmissão era calculada incluindo os valores associados ao PIS-COFINS, isso porque o tributo compunha a definição da receita associada às instalações de transmissão. A partir de 2005, os editais de leilões de transmissão passaram a definir, na cláusula sexta, das minutas do contrato de concessão que a RAP não incluía os valores relativos às contribuições de PIS-COFINS. Assim, para os novos contratos de transmissão, tais valores não foram considerados na RAP, sendo facultada às transmissoras a realizar a cobrança desses valores por fora aos usuários. E, por consequência, os valores de PIS-COFINS deixaram de ser considerados nas tarifas de transmissão TUSTE, mas tão somente no faturamento dos usuários das redes, como a rubrica de PIS-COFINS destacada nas faturas. Cumpre destacar que o pagamento dos usuários pelo uso do sistema de transmissão é feito diretamente para cada transmissora, mediante a emissão dos avisos de débito, AVD e decreto AVC, que são emitidos mensalmente pelo ONS. E, nesses casos, nesses avisos, constam os valores relativos aos REUS, devidos e também ao PIS-COFINS, e caso a transmissora tenha esse tributo desvinculado de sua receita. As transmissoras emitem faturas, a todos os usuários da rede básica, com os valores de PIS-COFINS destacados na fatura. Portanto, desde 2005, já se sabia que, desse movimento de retirada do PIS-COFINS da receita de transmissão, de modo que, gradativamente, seria refletido os custos associados ao uso do sistema de transmissão. Isso foi notado, com a maior evidência, quando da prorrogação dos contratos de transmissão promovido pela Medi-Provisória 579, de 2012, convertida em Lei nº 12.783, de 2013, que, dentre outras providências, desvinculou a RAP das contribuições de PIS-COFINS, mesmo para os contratos antigos, anteriores a 2005. Como consequência, os usuários do sistema de transmissão passaram a pagar menores valores de TUS-COFINS, mas começaram a perceber um aumento dos valores de PIS-COFINS, porque a maioria das transmissoras passou a cobrar trais tributos por fora, em destaque nas faturas. Passando a avaliar o caso concreto, é importante falar sobre a composição da TUS-COFINS para a rede básica, que apresenta diferenças entre os segmentos carga e geração. Para o segmento carga, a tarifa é calculada a cada ciclo tarifário, observando a receita definida para o próprio ciclo. Isso significa que, tanto as distribuidoras como consumidores livres, não percebem variação do custo total de pagos com o transporte de energia, uma vez que o montante PIS-COFINS, que era pago por dentro, passa a ser pago por fora. Para o segmento de geração, historicamente, desde 2004, há uma forma de estabilização da TUS-COFINS, dos novos empreendimentos de geração. Assim, as resoluções normativas 117, de 2004, 267, de 2007, e, mais recentemente, a 559, de 2013, definem uma tarifa estabilizada para esses agentes. Apesar da resolução 267 já ter sido revogada, seus efeitos ainda perduram para os novos empreendimentos de geração, leiloados sobre a sua vigência, no caso da UHS Antônio, até que as TUSs sejam recalculadas pela metodologia da resolução 559, de 2013. A resolução 267, de 2007, foi estabelecida com o intuito de estabilizar a tarifa de uso do sistema de transmissão de novos empreendimentos de geração por um período de 10 ciclos tarifários a partir da data prevista para sua entrada em operação. O cálculo prevê a utilização da metodologia locacional para os ciclos tarifários dentro do horizonte do plano decenal, mediante um ajuste dos valores obtidos por meio de método matemático de otimização. Para a definição tarifária de geradores, é necessário estimar a RAP a ser paga às transmissoras, à rede elétrica e o mercado do segmento de geração e o consumo a partir do ciclo tarifário previsto para a entrada em operação dos empreendimentos. Para a estimativa da RAP, é considerada a RAP vigente à época do leilão, acrescida das receitas associadas aos investimentos previstos no horizonte do PDE, à rede elétrica futura e a estimativa dos pagantes do sistema. O objetivo desse cálculo é dar ao gerador um sinal de preço de entrada na rede elétrica, válido apenas para aquelas condições, de modo a afastar o risco da volatilidade da TUS na precificação da energia elétrica a ser comercializada durante o período de estabilização. Cumpre destacar que, nesta estimativa, não há qualquer compromisso com condições tributárias vigentes ou que venham a ser alteradas no decorrer do tempo. A UHS Santo Antônio teve sua tarifa definida pela Resolução 561-2007 para início de operação comercial previsto para o ciclo 2011-2012, pois a data prevista de entrada da usina era 1º de janeiro de 2012. Na definição da receita para o ciclo 2011-2012, foi utilizada como dada de entrada uma receita do ciclo 2007-2008 sem os componentes financeiros considerados neste ciclo, ajustada com a inclusão dos efeitos previstos na realização tarifária 2005 das transmissoras. Ou seja, diferentemente do que afirma a Saesa em seu requerimento, a RAP de partida utilizada no cálculo do conjunto de TUSTS da UHS Santo Antônio não foi a mesma RAP estabelecida no ciclo tarifário de 2007-2008, mas sim uma RAP adaptada especialmente para a estimativa de TUSTS, a qual não incluía valores financeiros como o ajuste PIS-COFINS. O detalhamento do cálculo se encontra na nota técnica 081 da SRT. Além disso, foram incluídas no cálculo as estimativas de receitas associadas aos investimentos para os coambientes da energia da usina, uma vez que não havia sido realizado o leilão de transmissão e a estimativa de investimentos na rede elétrica até o 5º de 2015-2016, todas sem considerar qualquer repasse tributário. Portanto, as RAPs associadas ao cálculo tarifado da TUSTS estabilizada para o HHS Santo Antônio, definido na resolução 561-2007, não guardam relação com os componentes de custo da rede básica do ciclo 2007-2008, considerados na resolução 496-2007. Mais especificamente, os componentes de custo definidos pela resolução 496-2007, dentre os quais os encargos de PIS e COFINS de transmissores com contratos antigos, foram pagos somente pelos usuários da rede básica com o contrato de uso de sistema de transmissão custo, celebrados e vigentes no ciclo 2007-2008 e descrito nominalmente na resolução 497-2007. É a resolução que homologou as TUSTS do ciclo 2007-2008, do qual a Santo Antônio da Energia não fez parte. Considerando que as resoluções homologatórias associadas ao ciclo tarifado 2007-2008, resoluções 496-497, ambas de 2007, não se aplicam à UHS Santo Antônio e que os documentos que compunham o edital do leilão 05-2007, bem como a resolução 561-2007 e as normas técnicas vigentes à época não mencionavam a inclusão do PIS e do PIS e do PIS COFINS no conjunto de tuxos publicados, a SGT avaliou que a inferência da SAESA quanto à inclusão desse tributo na tarifa está equivocada. Em sua manifestação, no processo, a Procuradoria Juntanel corroborou com a manifestação da SGT, concluindo que, ao contrário das alegações apresentadas pela SAESA, as resoluções associadas ao ciclo tarifário RAP 2007-2008, no caso, a resolução 496-2007-497, não se aplica à UHS Santo Antônio, acrescentou à Procuradoria que não há que se confundir a metodologia aplicável à TUSTE com a de pagamento pelos encargos de uso do sistema de transmissão. Em conclusão, os custos relacionados ao transporte de energia são compostos pela tarifa do sistema de transmissão TUSTE, que multiplicada pelo montante do sistema de transmissão MUST, resulta no encargo do sistema de transmissão e a UHSTE sobre o qual são aplicados os tributos associados ao serviço. A majoração percebida pela SAESA na parcela relativa aos tributos decorre da alteração da sistemática de cobrança das transmissoras que desde 2005 podem cobrar PIS e COFINS por fora das faturas em tratamentos semelhantes àquele recebido por todos os novos empreendimentos de geração para os quais foi pré-definido um conjunto de TUSTE estabilizadas. Destaca-se ainda que o aumento nominal dos custos tributários associados ao PIS e COFINS devidos pelo serviço de transmissão prestado ao UHS Santo Antônio decorre também do aumento do montante do sistema de transmissão relativo ao aumento de geração da usina ocorrido com a inclusão de novas unidades geradoras conforme o cronograma de entrada e operação escalonada previsto no contrato de concessão. Contudo, essa alteração de custo tributário não implica em necessidade de alteração do conjunto de TUSTE previamente definido com base nas estimativas realizadas na época do leilão que são estabilizadas e, portanto, independente de variações tributárias ou quaisquer outras alterações em componente de custos do sistema de transmissão as quais tanto prejudica como pode prejudicar como beneficiar os agentes geradores. Estudo demonstrado no processo que não houve duplicidade de pagamento de PIS com ofens, que não houve inclusão desses tributos no conjunto de TUSTE estabilizadas e que não houve inovação na legislação tributária existente na época do leilão, não sendo cabível a interrupção dos pagamentos dos tributos, tampouco o ressarcimento ou compensação de tributos já pago tal como foi preteado pela requerente. Portanto, o argumento dessa égua de que os valores de PIS com ofens estariam computados em sua totalidade na receita utilizada no estabelecimento do seu conjunto de TUSTE não merecem prosperar, devendo ser indiferido o pedido apresentado. Fica dispensada a análise do pedido de vida cautelar uma vez que o mérito do pleito já foi objeto de avaliação pelas áreas técnicas da ANEL. Diante dos postos que constam no processo 48.500.0874-2017 de justiça 17, voto por indiferir o requerimento administrativo com o pedido de vida cautelar interposto pela SAESA com vista à suspensão de valores cobrados indevidamente na composição dos encargos de uso do sistema de transmissão EUSTE com o respectivo ressarcimento dos valores cobrados. Em discussão, bem, aqui eu acho que a análise então feita tanto pela SGT como pela Procuradoria está bem consubstanciada no voto. Naquele caso, Santana não se aplica porque ele está inferindo que em função de outras decisões estava já embutido o PIS-COFINS, mas que no caso dele não estava. Então não há o que falar em duplicidade. O resumo é isso. Exatamente. O valor da TUSH na época com base no plano decenal, o plano decenal fazia uma estimativa que a quantidade de transmissores ia entrar no sistema e consequentemente definia-se um valor, um valor fixo, um valor definido. e já tinha a legislação, já falava na época de que o tributo ia ser cobrado por fora. Portanto, na nossa avaliação é que tendo em vista a forma como foi feito e a metodologia, isso deveria ter sido precificado. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela Santo Antônio Energia SA com vistas à suspensão de valores cobrados indevidamente na composição do encargo de uso do sistema de transmissão com o respectivo ressarcimento de valores cobrados. Próximo item.